Vai, Buster! Vamos lá! As rodas vão girar! Vai, vai, Buster! Olá, Buster! Olá, Buster! Pode ver, pode ver Um livro de feitiços Um livro de feitiços Divertido Pode ser Buster mágico Buster mágico Hora da diversão Hora da diversão Pode ser um bruxo Pode ser um bruxo Mágica Diversão Buster bruxo Buster bruxo Qual feitiço Qual feitiço Que mágica legal Que mágica legal Funcionou Feitiço bom Buster bruxo Buster bruxo Diversão mágica Diversão mágica Seus amigos riem Seus amigos riem Desinfai Mágica Diversão mágica Diversão Diversão Mágica Acorda, Buster! Acorda, Buster! Pode ver, pode ver Amigos em apuros, amigos em apuros Minha nossa, pode consertar Oh, Céus Buster, oh, Céus Buster Foi legal, foi legal Sem mais Buster bruxo, sem mais Buster bruxo Devolva já, vou levou lá Te amo, mamãe, você cuida de mim E faz meu café da manhã Depois vou brincar até me cansar Melhor que minha mãe não há Te amo, mamãe, você cuida de mim Me ajuda quando estou dodói Em um instante a dor vai passar Melhor que minha mãe não há Te amo, mamãe, você cuida de mim Me ajuda no futebol Se a bola não alcanço, ela está lá Melhor que minha mãe não há Te amo, mamãe, você cuida de mim E nos divertimos pintando Eu amo brincar com a mamãe Vou pintar melhor que minha mãe não há Te amo, mamãe, você cuida de mim E conta histórias pra eu dormir Com muito carinho me dá um beijinho Melhor que minha mãe não há Scout comprou doces Na loja de doces Mas o ônibus bandido Mas o ônibus bandido Tudo comeu Pobre Scout Tinha cuidado O ônibus bandido está roubando doces Na loja de doces Lá no parque Um besteiro estava Jogando futebol Se divertindo Se divertindo Doce clube trouxe Doces pra dividir Mas o ônibus bandido Então chegou E tudo roubou Lá vão eles Acelerando Atrás do bandido O ônibus ladrão Veja uma trilha Até a caverna E lá está ele Sem nenhum amigo Pra poder brincar Odi chegou Para ajudar O bandido levou Para a prisão Mas que surpresa Olha quem chegou As perigose Vieram brincar E o seu dia A alegrar Brincando com o carro Brincando com o carro Girar Girar Vum 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 Ele é veloz Ele é veloz Girar Girar Vum 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 Onde foi parou Rápido 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 Vamos procurar Nosso carrinho Deve estar por perto Mas tem nenhum plano Ele é muito esperto Embaixo das folhas Nosso carro deve estar Mas com o controle Já vamos encontrar Procurando o carro Procurando o carro Rápido Rápido Vamos procurar Onde foi parar Onde foi parar Rápido Rápido Vamos procurar Brincando com o carro Brincando com o carro Girar Girar Vum 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 Ele é veloz Ele é veloz Girar Girar Vum 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 Basta não ver a gosma Verdida Árvore caindo em cima Dele Halloween é assustador Quando você de zumbi Se manchou O Buster de verde está Subi Buster Olha lá Halloween é assustador Quando você de zumbi Se manchou O Buster está assustador Jigar se esconde com favor Halloween é assustador Quando você de zumbi Se manchou Buster quer com a Scout Brincar Não seus amigos Assustar Halloween é assustador Quando você de zumbi Se manchou Mas que susto Minha nossa Buster Entende o porquê agora Halloween é assustador Quando você de zumbi Se manchou Scalte fosse a planejar No lava jato O lavar Halloween é assustador Quando você de zumbi Se manchou Buster de volta Celebrar Agora podem aproveitar Halloween é divertido Quando você está todo limpo Vamos ler um livro Uma história a contar Ouçam com atenção Ler é diversão Ler é diversão Caixinhos dourados E os três ursos sim Mas a mamãe está ocupada Oh não O que vem a seguir Vamos ler um livro E uma história a contar Ouçam com atenção Ler é diversão O vovô vai continuar A história não pode parar Mas o Buster sem sorte está É hora do jantar Vamos ler um livro E uma história a contar Ouçam com atenção Ler é diversão Buster então tenta ler Sozinho sem ajuda Para o final da história saber Ler é uma aventura Vamos ler um livro E uma história a contar Ouçam com atenção Ouçam com atenção Ler é diversão